Esse certamente vai ser um assunto que a gente vai falar muito nos próximos dias aqui na Record ao longo dos nossos telejornais, viu Marcelo e Mariana? Porque sim, vai ser por comorbidade ou por idade, isso é algo que ainda está sendo discutido ainda pelas secretarias, né? Está sendo levantado também o número de pessoas, quantas pessoas são, quantas doses chegarão também para cada cidade aqui do estado. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Mirlene Garcia, ela é diretora de Vigilância em Saúde aqui de Anápolis. Mirlene, vai ser um assunto que a gente vai falar muito ainda, porque vocês ainda estão conversando sobre isso, né? Se é por idade, se é por doença, bom dia você. Sim, muito bom dia, é isso mesmo. Nós aguardamos inicialmente um posicionamento do Ministério da Saúde com relação a essa distribuição, se seria por doença, né? Por comorbidade ou por idade, mas esse posicionamento ele não aconteceu, então agora a gente vai finalizar a nossa estratégia para que a gente possa aí dar continuidade em todo o procedimento. Ainda não tem uma data, a expectativa é que seja em maio, mas é muito bom a gente deixar claro aqui que tem comorbidades agora para a Covid que são diferentes daquelas que a gente já está acostumado a ouvir para o caso do vírus da influenza, por exemplo, né? É isso, é extremamente importante pensar que nas comorbidades que estão contempladas nesse momento como prioritária para a vacina Covid, elas são diferentes das que são contempladas na vacina influenza. Elas são um quantitativo menor, bem menor, né? E isso é bastante importante para não gerar uma expectativa na população que anualmente vacina contra a influenza, mas neste momento não é considerado grupo prioritário na vacina contra a Covid, né? E aí a gente pode citar um exemplo, o renal crônico, né? Por exemplo, o renal crônico que é contemplado neste momento é o renal crônico que faz hemodiálise, tá? Então, e essa é uma diferença bastante importante e que a população e que os meios de comunicação vão estar nos ajudando nesse processo de orientar essa população de qual é o grupo que vai ser contemplado nesse momento. Outra informação muito importante que a gente tem que falar aqui, que a gente já vem falando ao longo dos dias, é que vai ter uma comprovação, você vai ter que mostrar que você realmente tem aquela comorbidade. Que documento é esse? Sim, algumas comorbidades contempladas neste momento, o histórico de vida, um exemplo, o aportador de marca passo, né? Em geral, eles já têm uma carteirinha que diz isso, então essa carteirinha necessariamente já comprovaria. Outras situações, principalmente doenças cardiovasculares, que têm alguns tipos de hipertensão, né? Algum extrato da hipertensão, a gente vai precisar de relatório médico para comprovar isso e para que a gente possa incluir no sistema de vacinação. O Marcelo quer fazer uma pergunta no estúdio? Pode fazer, Marcelo. Infelizmente, a gente vem acompanhando muitas irregularidades com relação à vacinação. Pessoas furando fila, doses que não são aplicadas. Como evitar mais irregularidades agora com esse novo grupo? Por exemplo, uma pessoa que tem um médico na família pode pedir um documento atestando ser paciente crônico, sendo que na verdade não é? Como evitar esse tipo de fraude? É uma pergunta muito pertinente. Inclusive, a gente conversava sobre isso aqui antes de entrar eu e a Mirlene. O Marcelo pergunta que a gente já viu várias irregularidades em relação à vacina. Doses que não foram aplicadas, entre outros fatos que aconteceram aí e que vêm acontecendo ainda. No caso dessa vacinação, se eu tenho, por exemplo, um parente que é médico da família e eu não tenho uma doença crônica, o que pode ser que aconteça, e esse médico me passar um atestado que eu tenho uma comprovação que eu tenho, ou seja, uma fraude mesmo, uma irregularidade. Como é que vocês vão estar atentos a isso e como é que vai ser feito em relação a isso? É uma situação bastante complexa, inclusive para esse grupo específico dentro do sistema de cadastro, a gente tem termos de responsabilidade. Após a verificação desse rol de documentos e se isso for constatado, todas as medidas legais podem ser passíveis de serem aplicadas. Mas a gente solicita muita consciência da população neste momento. É um processo muito difícil. A gente entende que as pessoas querem receber a vacina, mas a gente também entende que existem grupos neste momento que estão destinados a receber a vacina e outras pessoas agindo de má fé dentro do processo. E gente que precisa mesmo, né? E gente que realmente precisa e a gente precisa da colaboração das pessoas em relação a isso. Mirlena, a Mariana quer fazer uma pergunta também no estúdio, Mariana? Então, Lorena, eu quero aproveitar e convidar vocês para a gente ouvir juntos o que o governador Ronaldo Caiado falou ontem. Foi uma fala bem importante, ele anunciou que os professores devem ser os próximos a entrar na campanha de vacinação contra a Covid. Vamos ouvir. Um abraço aí a todos vocês, gente. Olha, daqui um dia todo mundo na sala de aula. Outra notícia que eu não contei. Está fazendo agora, agora vai chegar nos 60 anos. A partir dos 60 anos, as professoras todas e professores vão entrar na vacinação a partir dos 60 anos. Ou seja, antes do final do mês de maio, vocês já vão entrar na vacinação para a gente poder voltar a ter uma vida normal nas escolas no segundo semestre. Tá bom? Um abraço a vocês. Tchau, gente. Uma boa notícia, uma fala importantíssima do governador que mostra então que os professores vão entrar nos grupos prioritários. Ontem, inclusive, aconteceram várias reuniões porque na tentativa ali de unir municípios e estados para definir realmente um modelo de como vai acontecer daqui para frente. Porque termina o grupo dos idosos, o que é comum para todo mundo, termina a segurança pública e termina os profissionais de saúde. Eu queria até que a Milene contasse para a gente como é que está aí essa questão dessas reuniões, o que deve acontecer hoje, amanhã, para definir de que forma vai ser esse modelo que deve valer também para todas as cidades. Olha, a gente acabou de mostrar aí, né, Milene, como eu estava falando para você, o governador Ronaldo Caiado falando sobre a vacinação dos professores. Aqui em Anápolis a gente conversava sobre isso também, Milene. Como é que vai ser feito? Tem conversas já adiantadas para hoje, para amanhã? Como é que está a questão dos professores aqui em Anápolis? Os professores da rede municipal de ensino, eles já estão todos cadastrados no nosso sistema, aí somente aguardando a chegada de doses e a gente se organizar para esse início acontecer. Os professores da rede privada estão em processo de cadastro. Esse cadastro vai acontecer via as instituições, as coordenações de instituições que vão atestar os seus membros, os seus funcionários, inclusive apresentando o comprovante de vínculo de todo o seu corpo docente e administrativo, porque a gente considera trabalhador da educação. Então, estamos em fase de finalização completa desses cadastros para início já. É o próximo grupo, então? É o próximo grupo. Deve acontecer, talvez, junto com comorbidades? Junto, provavelmente sim. Então, esse grupo específico, que gera bastante dúvida onde vai cadastrar, como que vai fazer, não precisa se preocupar com quem realmente vai ser contemplado, são os profissionais em exercício, que estão em exercício, atestado por esses estabelecimentos, seja ele privado ou a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, que atesta a atividade desses funcionários, eles estão todos já no sistema de cadastro, cadastro pronto, ninguém precisa realizar cadastro nenhum após isso.